Oi pessoal, eu sou o Rick Santino e eu estou com mais um vídeo e dessa vez é o vlog. É o vlog do que? Aqui as malas e a gente vai na nossa viagem que vai ser pra onde? Pra Disney! Hoje é dia 8 de outubro de 2015, a senhora está ali deitada, ela está com sono. São 9 horas e 20 minutos, a gente está indo para o aeroporto agora e eu estou tentando tirar esse negócio aqui na minha tela, beleza? São 9 horas e 20 minutos e a gente está no dia, já falei, mas a gente vai embarcar 1 hora da manhã no voo, o voo a gente vai decolar 1 hora da manhã. E a gente vai fazer a escala para a Colômbia, Bogotá, então a gente vai chegar lá tipo 5 horas da manhã. A gente vai para Bogotá, vai chegar lá 5 horas da manhã. E aí o próximo voo é às 9! A gente vai ficar lá até as 9 horas, a gente vai pegar outro voo e vai para Orlando, direto. E a gente vai chegar às 3 horas, 3 e pouquinho lá em Orlando. É, 3 da tarde. E aí a gente vai chegar de um bem, então lá em Orlando, entendeu? E aí a gente vai mostrar tudo para vocês, lembrando que alguns vídeos vão estar no meu canal e alguns vão estar no canal da Carol. E aí a gente vai ficar tão impedido assim porque é bem chato ficar assistindo, né? É, porque senão vai ficar muito repetitivo o vídeo e a gente vai mostrar os parques. Eu vou mostrar um parque tipo Magic Kingdom e a Carol vai mostrar tipo Bush Gardens, acho que a gente não vai no Bush Gardens, eu acho. Cada dia alguém vai mostrar, vai intercalando, sei lá, dia 1, dia 2, vai intercalando. E vai ser mó legal quando a gente chegar lá, a gente vai fazer compras no Walmart. Depois a gente vai ficar um dia livre, eu não vou falar mais nada porque derrola demais. Quando a gente chegar no aeroporto, eu filmo lá no aeroporto, no avião e tudo mais do primeiro dia. Então é isso, até logo! Tchau! Tchau! Então gente, eu tô com essa casa de molotov aqui meio antiga porque eu não comprei uma nova. E porque eu gosto de usar roupa larga no avião porque pra dormir é meio difícil dormir com coisa dura assim. É, porque eu só fiquei incomodando. Aí eu sei que eu tô aqui, ó. Eu gosto de coisa larga, bem largão, bem melhor. Fica mais confortável. E o legal dos carretos é você saltar e o cara, você tem que apertar ele pra baixo. Porque a cela vai pra baixo pra ele, você anda rapidamente. Fica mais legal. Fica mais legal. Fica mais legal. E olha que legal, tem um lugarzinho chique pra porupê. Aí tá escuro. Não, tá escuro, mas tem um lugarzinho pra porupê. Mala de uma pirulha. Ah, tá me limpo. Eita! Vou pegar. Peraí. Peraí. A gente chegou em Bogotá, são 5 horas e meia aqui. E são 7 em São Paulo. E são 7 graus, né? 7 graus, isso é em Bogotá também. A gente não tem roupa de frio. Eu tenho esse casaco de pedainho aqui, né? O meu é mó fino. Ficar umas 3 horas aqui ia ser difícil. Então é isso. Então, a minha saída já não gosta demais. Tá frio aí, gente? Não, tá frio. Ainda bem que eu trouxe mais um casaco pra pôr na sua filha. Então a gente já tá aqui no aeroporto. Como a gente já tinha falado, eu tô muito cansado. São 7 horas da manhã. Então a gente já comeu porque a gente tava com muita fome. E a gente já tá fazendo isso. Eu só tô esperando pro avião chegar. Que aí vai ser, a gente vai embarcar às 9 horas. Às 8, não é? Às 9, 9. A gente chega lá às 3 horas da tarde. Em São Paulo são 9 horas da manhã. É verdade, aqui tem um fuselado de 2. Aqui é 7, lá é 2. Entendeu? Mó legal. E ali eu vou mostrar um pouquinho da pista pra vocês verem. Por onde a gente pousou. E vai decolar de novo. E aí E aí E aí E aí E aí Então a gente tá indo aqui pro segundo voo. Então a gente tá indo pro Orlando. Vamos chegar lá às 3 horas da tarde. E vão ser 6 horas de voo. Então a gente já chegou em Orlando. A gente já tá no aeroporto internacional de Orlando. Eu acho que é esse o nome. É Vamos lá no banheiro esse tipo. Ah É Aí Aí Foi 6 horas de voo. Tô cansado. E aqui são 3 3 e 40 Aqui em Orlando. Provavelmente E aí vai ser 5 e 40. É 2 horas de diferença, eu acho. E de Bogotá é 1 hora de diferença. Vai ser muito cansativo. Foi 11 horas de voo ao todo. Tipo, no agregado. Eu quero deitar e dormir. Não quero fazer mais nada. Eu quero ir pro Walmart. Eu quero ir pro Walmart. Eu quero ir pro Walmart. Comprar comida, comer. Ficar feliz. E aí depois eu quero dormir. Ah, mãe, eu quero ir no parque. Eu quero conhecer o hotel também. O hotel deve ser muito legal. É dentro do Universal, mãe. O hotel deve ser muito legal. A Carol e o Sofio eram pra ter... Tipo, meio que ficam olhando as malas, né? Pra ver se ninguém puxa. E o que elas fazem? Elas somem. Mentira, elas não somem. A defesa está aqui dentro. Boa defesa. Vocês são boas. Mas você fica vigiando pra lá e fica vigiando. Isso que é a defesa. Só que se eu chegar por aqui, ó... Não. Se eu chegar por aqui... Segura nas malas. Segura nas malas. Segura nas malas. Sai, Danica. É lindo. Eu levo junto ela. Vai, entra aqui, gordinha. Quando a gente alugar o carro, a gente mostra o carro que vai ser. E vai ser super legal. Vai ser super vermelho. Já foi azul, já foi... Vermelho. Mas eu quero que seja vermelho. Não. Tem que ser até aquele carro. Se for aquele carro, você não vê. Muito legal aquele carro. É verde. É verde? Que é verde é verde. É mó legal. Então é isso. Quando a gente alugar o carro, eu volto. Eita, pai. Parece uma limão. É muito... É uma preta. A preta é mais chique. A gente nunca foi com o carro preto. A gente nunca abriu esse carro, mas era bem parecido. Nossa, mano, ele é muito alto. Tem 7 metros. Mano, dá pra esconder 20 pessoas aqui dentro. Ninguém vai desconfiar. Olha a profundidade desse negócio. É nessa? Não gostei? Pode saber? Pode. Então, gente, a gente escolheu aquele seriana preto. E ali tem o meu pai e a mãe. O negócio aqui é uma telinha lá. Vai dar pra você ver. E tem uma câmera atrás. E depois você vê tudo atrás, assim. É. Aqui é um negocinho pra controlar a temperatura aqui de trás. Aqui aumenta e diminui a potência. E aqui é temperatura. Tipo, pente frio. Aqui tá a Sofia. No banquinho dela lá. Que a gente trouxe. E aqui tá a Carol, mas tá muito escura. Eu não sei se vai dar pra ver. Tem 3 bancos aqui. Ou todos. São 7 ou 8 bancos. A gente não sabe direito. Então é isso. Quando a gente chegar em algum lugar. Fizer alguma outra coisa diferente. Eu volto. Oi, gente. Olha, Carol. Oi, gente. 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 Estamos aqui em Orlando. E a gente tá no hotel da Universal. Olha aqui que grandão. Aqui é só o raio de entrada. Tem muita coisa. Tem boliche, tem praia artificial, tem piscinona ali. ali tem uma piscina, vocês não vão conseguir ver, mas é isso então vejam o vídeo, até novo mas ele tem a decoração de 1960 acho que é por isso que tem aquelas malas antigas aqueles calos antigos como decoração eu achei bem legal porque o Paulo tava lá também a gente cheirou a foto com ele e aí deu um bico na minha cabeça uma picada na minha cabeça ele deu um beijo na Sofia é, porque ele ama, né? olha que grande então gente, aqui é o mapinha do hotel olha como ele é grande aqui é onde fica a piscina aqui eu não sei o que é aqui é a recepção e aqui é a área de comida por onde a gente já entrou e aqui na volta ah, aqui nesse negócio esse quadradão aqui não, esse quadradão aqui é onde a gente tá aqui é a parte desse apartamento e aqui fica o ônibus pra gente ir pro parque isso e aqui eu não sei e ali eu não sei mas é tipo, é muito pertinho olha aqui a piscina aqui, a gente é, aqui é outra piscina acho que aqui é a praia é, aqui é a praia aqui é a praia aqui é outra piscina barrazinha e esse aqui é a piscina que tem aí perto legal e a gente tem boliche também aqui que eu acho que eu vou jogar a gente vai jogar essa noite não se sabe a gente tá no terceiro andar e esse aqui é a piscina e esse aqui é o nosso quarto ó, vamos lá abriu é muito, nossa nossa olha aí nossa tem uma boa olha que da hora olha que da hora olha que da hora a mesinha tem um efeito muito louco olha isso, gente é muito legal é muito bem decorado olha isso aqui quando eu olho parece mesmo que é do passado olha isso tem carpete esse carpete bonito esses banquinhos aqui são muito legais eles parecem que são bem antigos mesmo a decoração é muito legal olha isso aqui é muito louco olha o banheiro olha isso o banheiro aqui é, ali é carpete ali é carpete aqui não tem um chuveiro aqui é essa parte aqui de lavabo não é de pia aqui é tudo show normal aí tem um quartinho aqui com uma salinha aqui com privada uma salinha privada saladas privadas e aí aqui tem a o box é o box todo banheiro americano tem banheira, né bem legal e aqui ó essa televisão bem bonita aqui pra nós ver na TV, né Carol é nossa olha muito alto esse negócio, olha e a Sofia vai dormir aqui, né junto com olha ela consegue ela consegue deitar aqui e dormir tranquilamente se eu não me engano você me falou que aquele sofá dali é só pra cama é só pra cama é mó da hora e aqui tem outra TV ó cara dá pra eu dormir na sala também tranquilamente é só pra cama então é isso nossa eu vou tentar aqui porque tem uma TV zoa então é isso quando a gente tiver alguma outra coisa diferente eu volto a levar ó nosso hotel aqui ali é hotel ali é hotel ali é hotel tem mais pra trás aqui ali tá atrás da nossa parte então é isso é muito legal nosso hotel e até logo agora a gente vai pro Florida Mall que é um shopping bem legal tem a loja do M&M's aqui no Florida Mall e a gente vai fazer um monte de coisa lá e as coisas mais legais eu vou filmar então é isso deixa eu entrar aqui ali é a loja de M&M's gigantesca que eu falei e ali é a entrada eu tinha filmado aquela parte dali mas ali é a entrada a entrada a entrada ó esqueceu The Florida Mall e ali é o M&M's é mó legal ali dá pra entrar ali né a gente entrar pela entrada a entrada a entrada a entrada a entrada e eu vou filmar as coisas mais legais então é isso o Jog fires E aí 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 Agora a gente tá comendo na Kibana, e a gente tá vendo o que a gente pode fazer lá no Universal. Então foi isso o primeiro vlog, foi o dia da chegada e o hotel, foi um prazer e tudo mais. Vem com o próximo vídeo que vai ser do canal da Kibana, que vai ser de vlog, e depois esse é o meu, que a gente já falou pra não ficar tão repetitivo. Então é isso, e até o próximo vídeo. Tchau!